Oi gente, eu sou a Thaís E aí galera, sou o Curoe Careca Hoje a gente vai gravar um pedido que foi muito pedido Porque mais de duas pessoas já é mó galera pedindo pra gente Ó gangue Então é tipo um desafio, um torto na cara e... Então vamos lá, vamos ficar logo Beleza, quem começa a perguntar? Para o limpa? Limpa Você ganha? Então eu pergunto primeiro? Eu pergunto primeiro Ai meu Deus Um fato traumatizante que marcou a minha infância Rápido, rápido Vai quem tem Você vai chamar o meu? Não O que era? O que era? Eu não, 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 eu não Eu não, 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 eu não A maior loucura da minha inflação na época de escola é que eu já fiz para não ter aula Eu não vou conseguir lembrar, você me deixou emocionado mais Não, cara, não lembro Se estima da sua data Eu vou tomar todas as tortadas, cara Qual livro marcou a minha vida? Puta, do cadeira de cadeira de roda lá O nome O nome Eu não sei Eu não sei Eu não sei o nome do livro Filha da puta Feliz ano velho Feliz ano velho, mano Mas é o Rubens Paisa Vou pegar pesado Não, esse não Quantos anos tem meu pai? Ah, puta que carinho Quantos anos tem meu pai? É seu sogro Calma Um Calma Cinquenta e cinco Três Errou Errou Ferro E agora eu não posso me empolgar ividades Tem cincuenta e cinco 55 Tem namorado e tem eu É, eu não posso me enxergar E agora eu não posso me enxergar não Você passou no meu cabelo. Ah, é, né? Você ficou desligando na minha careca. Mas você é careca. Estou sentindo uma treta. E quem é agora? Você. Já nem sei mais de nada. Qual a tendência de moda que eu nunca usaria? Que eu acho, assim, horroroso e eu não usaria. Eu não sei, mano, mas eu não usaria. Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Ah, que pariu, mano. Tendência de moda, sabe? Tendência de moda. Eu sou focada. É... Vai, 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 vai. Sei lá, jeans? Não, não, não. Tudo é 30, meu. Errou. Puta, sacanagem. Eu não sei se você está sendo ruim. Parece que a gente vai se afogar. Ah, que tendência que é? Cacharel. Qual é o nome do meu primeiro cachorro? Booms. Vai, vai, vai. É Max. Puta, velho. Ah, eu não sei. Que saco, velho. Você vai dar todas, mano. Eu sou muito boa. Jura que eu não sei bem? É Max, mano. Ah, vai, quer saber de cachorro? Cachorro. Ah, não, mano. Eu não sei nada dessas cachorras. Qual o nome do cachorro dog alemão que eu tive? Ele tem que ter que ter um cachorro. Não, eu só tive em três. É... Vai, vai. Dog? Carnos? Eu não sei. Era fêmea. Era fêmea? Era... Lé, né? Eu não sei, mano. Qual que era o nome dela? Era... Que que era? Camila! Luana! Luana! Eu sabia que era uma coisa, assim, nome de gente. Eu falei Camila, cara. Agora eu vou apelar. Não, você me deu o que só tem mereta. Não, esse aí, esse aí. Você me deu o que só tem mereta. Ah, mano, meu irmão. Qual o nome do meu super-herói favorito? Agora você tá ferrada. Ah. É... Demolidor. Ah! Você não pode reagir. Você não pode reagir. Eu não tô encerrando. Eu tô vendo tudo bem. Dá tipo um, pô. Ah, é. Qual a minha música preferida do momento? É a... Do momento. Do momento? É. É a da Tulipa, lá. G, G, B, 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 G. É essa, é essa, é essa. Não é. Não vai roubar. Não tô roubando. É aquela mão antiga que você já tava ouvindo faz tempo, ó. É da Tulipa. É essa? Não é essa. É essa. É essa. É essa. É essa. Você tá roubando, mano. Você fica cantando. P, P, G, P, P. Mas não é minha preferida. Não sei, mano. Você tá roubando. É essa, mano. Você não tá roubando. Eu não sei. Qual que é? Expirou. Tá deletendo todos já. Isso aqui. Ah, vem. Essa aqui, vamos apoiar. Ela trouxou pra mim. Agora ela vai errar. Qual o nome da minha banda de hardcore? Fala aí. Ah, meu. Já falei. Só o nome da água. Já falou, mas eu nunca guardei o nome. É da camiseta. E camiseta? Não é MC. Não é MC. Isso não é hardcore? Ai, ai, ai. É sim. É sim. Qual que é? Fala. É essa. Fala. Qual que é? Tirando. Qual que é? Fala. Eu não sei. Eu não lembro. Fala. 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 Meu, olha o meu cabelo. Qual que é? Noi, é isso aí mesmo. Não acredito. Vai, é a última pergunta. É. Qual a minha cor de esmalte preferida? Ah, mano. Tem novo. Parou, parou, parou. Não parou nada. Esmalte, nem é a cor. Tem até a cor vagina. Não é para falar um nome da cor. É a cor. Verde. Ah, não acredito que eu falo isso. Errou. Não, eu comerei. É verde. Agora é verde. Cinza. Preto. Não acredito. O que eu falo? Que cor que é? Preto. Vai, eu sou a última. Qual o dia do aniversário da minha mãe? Da sua sogra. Ah, você se ferrou porque é perto do meu pai. É esse mês. Ou abril, maio, maio. Esse mês o meu pai é... Meu pai é 26. O dela é tipo... 24 de maio. 29 de maio. Você correu o meu nariz. Eu vou morrer. Ela segura a minha mão. Você não pode segurar. Ele quer dar uma tortada no nariz. Eu vou fazer assim. Você segura. Não pode. Eu vou até espirrar. Vai sair. Deixa eu tirar o nariz. O que é a pena? Vai. Vai. Eu ganhei. Não vai zoar a minha mãe porque vai sujar tudo. Relaxa. Sacana. Não fale. Você é ridículo. É isso aí, galera. Obrigado. Foi muito divertido. Teremos mais desafios desse time. Beleza? É isso, gente. Valeu. Se inscrevam no canal. Valeu, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal. É o quê? Alguma imagem já. Eu tô fingindo. Eu fingi o oceano. Eu não lembro que eu passo uma cara de medo. Mas é pra fingir. Você já deu um ponte. É sério. Finge só. Ah, não. Eu fingi. Eu vou fingir, não. Eu já tô fazendo a mão. Não faz a imagem. Faz a cara. Faz a cara. Não, não. Você vai de verdade. Ah!